É melhor, até ficar rico não tem problema, isso também é inscrito, sabe todas essas coisas, não tem limite, nada, nada, nada. A única coisa que é o que chamaríamos de kármico é a questão de ações, nós temos que saber amenizar algumas coisas, temos que nos adequar, vamos dizer assim, se entendermos esse campo de realidade. O que faz parte da nossa devoção é a nossa prática, a prática é não tentar, não odiar, não ter ordem, não ter raiva, não se irritar. Não importa o que você está fazendo, o que importa é o que você está pensando, isso é mais importante, certo? O que o outro faz é uma ação individual dele, que geralmente as pessoas se afetam, porque elas se importam um pouco com os outros. Então, dentro de uma outra concepção como essa, a ideia é que você, não é que você vai ficar avesso a tudo, tem coisas que você vai precisar falar, você vai precisar de uma atitude, porque isso tem a ver com a sua concepção kármica, suas ações, elas são importantes, o moral é importante, falar uma verdade de uma pessoa é importante, às vezes. Mas você tem que medir se isso não vai te afetar, se não vai te usurpar, né? Se isso não te usurpar, você tem que agir, é ele que tem ilimitado. Quando a gente lê sobre os deuses da Índia, isso não é mitológico, seres que viveram na Índia, que vivem até hoje, seres oniscientes, absolutamente oniscientes, que não foram em escolas formais e escreveram livros assim, no corpo humano. Essas pessoas tiveram todos os humores que você imagina, todos que você imagina na humanidade, até de gritar, elas tiveram e foram perfeitas. Isso quebra todos os conceitos que vocês conhecem sobre Deus. De achar que o diabo é ruim, Deus é bom, Deus matou pra caramba, a vida inteira. Na Índia não entende nada disso, de Deus e o diabo. Pode ter um demônio que adora a Chiba, malzinho, que oferece flores, assim, jatera e várias, que encarnaram e ofereceram. E agora? Lá ninguém trata nada disso, só trata assim, quem que é o demônio e quem que faz? Que corpo que você está aqui, qual é o lugar? Ninguém liga. Ninguém dá a mim. Não dá a mim.